Boa tarde, bom dia, bom dia. E aí pessoal, estamos aqui agora no teto aqui, nossa mesa, teto que virou mesa, né? Com os adesivos, né? Aí vamos começar a fazer a colagem deles hoje, os adesivos, e abrir uma cartinha que ficou sem abrir, né? Aí, já mandamos até um salve pra ele, né? Pro William Lucas, Lucava, a osso. Choveu, choveu, pô, o Platinado agarrou aí, né? Pro William Lucava. Aí vamos mandar pra ele um salve aí, de novo, já mandamos, e vamos abrir, né? Vamos ver o que que é, e abrir, cadê? Mandar um salve pra ele aí, e abrir a cartinha dele, agora. E vim colando os adesivos no vídeo de hoje. Né, o Zé não brotou aí, aí não apareceu ainda, aí enquanto ele não chegou, vamos colar nos vidros, e limpar também, que coisa linda essa, como é que o vidro tá ali, enfim. Aí eu vou limpar os vidros, e fazer a colagem dos adesivos, pra depois nós vermos como é que vai ficar. Tá quase saindo, ele tá quase. Então vamos. Então galera, tô colando aqui, né? Já no finalzinho do dia. Aí, olha como é que tá ficando. Ainda tem um tanto ainda, que vai pro outro lado, e pro vidro da frente. Tava pensando se eu colocava esses maiores assim, no vidro traseiro. Tipo esses dois aqui, ó, que são os maiores. Tava pensando em colocar no vidro traseiro. Aí me dizem aí. Vou colar esses dois aqui amanhã. E quem sabe eu até termine de colar os outros também amanhã. Esse daqui vai pra gradinha frontal. Pra combinar com o teto. Ele vai assim. Pra combinar com o teto. E vou ir fazendo o resto da colagem. Ok? E esses mais chamativos. Colocar também no para-brisa. Mais chamativos assim. Então vamos que vamos. O que não pode faltar. Tóxico. Então vou encerrar o vídeo de hoje. Porque o Caio tem que editar ele. E amanhã eu termino de colocar. E mostro pra vocês como é que ficou. Ou hoje ainda eu termino de colocar. E mostro pra vocês como é que ficou. Então galera. Então galera. Eu não aguentei esperar até amanhã. E vim colando eles todos. Quer dizer. Todos não. Ainda sobrou uns ainda pra colocar do lado de lá. Aí aqui tá. Mostrando pra vocês aqui. Os que eu coloquei desse lado. E o resto eu vou colocar do lado de lá. Esse pá depois eu venho até jogando um verniz aqui. Daqui é bem transparente. Pra não. O adesivo não comer. Não acontecer nada com ele. É. Você já pagou isso. Tá. Tchau. Tchau.